Este vídeo pretende dar a conhecer os objetivos do curso, bem como os recursos necessários à realização do mesmo. Este curso possui com objetivos promover o ensino experimental das ciências no ensino básico e secundário, incentivando e estimulando a investigação na escola. Desmobilizar aos alunos uma ferramenta de apoio ao ensino experimental na área das ciências fisico-químicas, assente no potencial das tecnologias de informação e comunicação. Proporcionar um espaço de reflexão em ordem à implementação dos métodos experimentais no estudo das ciências fisico-químicas. Explorar as mais-valias de um trabalho integrado nas áreas disciplinares de física e química, recorrendo à utilização das TIC. Relativamente a recursos, o curso apresenta todos os recursos que necessitas para realizar este curso online, embora possas sempre realizar pesquisa extra para aprofundamento dos teus conhecimentos. Obrigado pela atenção e continuação de um bom curso. Obrigado. 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 Obrigado.